Música Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol Eu estou ensinando com você Na glória do barco, fora o palhão No meio do barco, na limpa de alta sal Na glória e no esporte como dor Eu estou ensinando, eu não vou te passar Eu e você, na ilha do sol Na ilha do sol